E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um vídeo espetacular a respeito de easter eggs no jogo, mais um easter egg recém encontrado no game, cara 5 anos do lançamento do GTA V e ainda tem coisas escondidas e provavelmente ainda existe coisas que a galera não encontrou e talvez não encontre, já que a Rockstar já disse que tem coisas que talvez nunca será encontrada, mas que ela colocou dentro do game Bom, isso aqui é muito interessante, muito bacana, porque envolve família, bom, vocês sabem que depois de fazer a última missão do jogo, que é a missão, né, tem opção A, opção B e opção C, certo? A opção A é você matar o Trevor, a opção B é você matar o Michael e a opção C é você arriscar tudo e meio que a Rockstar dentro do jogo, ela meio que, ela já influencia você a matar o Trevor ali, né, não sei porquê Mas em relação a esse easter egg, galera, me parece que a Rockstar não queria que vocês encontrassem, que vocês soubessem a respeito desse easter egg É algo que ela colocou de uma maneira que, na minha opinião, acho que ela não queria que isso seria achado, mas foi Enfim, a opção C, você escolhe arriscar tudo e salvar os dois personagens e depois que você realiza essa missão Existe um ponto de interrogação aqui na casa do Trevor E todos nós sabemos aí, quem escolheu a opção C, que simplesmente a mãe do Trevor aparece do nada Ou seja, eu, sinceramente, eu nunca, dentro da história do jogo, eu ouvi o Trevor falar dela, a respeito dela Inclusive a gringa, né, o pessoal da gringa fala que o Trevor tem um irmão, né E, sinceramente, eu nunca ouvi falar desse irmão do Trevor Se vocês sabem, se o Trevor citou em algum momento, comenta aqui embaixo, beleza? Isso vai me ajudar, talvez, para um futuro vídeo Mas, entrando ali na casa do Trevor, tá a mãe dele lá E é uma missão, assim, cara, que sem pé, sem cabeça, ninguém entende Enfim, eu vou fazer essa missão aqui, mas antes da gente fazer essa missão Eu preciso mostrar algumas coisas aqui para vocês, beleza? Para que a gente chegue à conclusão de que isso aqui é sensacional Bom, vocês já ouviram falar a respeito dessa mulher, Geraldine Mofate? Bom, para quem não sabe, como vocês estão vendo aqui, ela é uma atriz de filmes, cara Essa mulher é uma atriz de filmes E existe aqui duas coisas sobre ela, que é a Wikipedia e esse IMDB Me parece que isso daí é como se fosse um currículo da pessoa Dos papéis que a pessoa trabalhou em filmes e coisa e tal Bom, uma coisa interessante é aqui, ó Nascimento, 5 de setembro de 1943 Essa mulher tem 74 anos E aqui tá filhos Sam Sam Hauser e Dan Hauser Bom, vocês sabem quem são esses dois homens? Esse Sam Hauser e Dan Hauser Bom, galera, esses caras são nada mais, nada menos que os criadores da Rockstar Games Criadores do GTA, da franquia GTA Então essa mulher, Geraldine Mofate, que é uma... Eu acho que nessa idade já é uma ex-atriz, né? Ela foi uma atriz de filmes Ela é a mãe dos criadores da franquia GTA V Dos criadores da Rockstar e atual presidente Acho que um dos dois é presidente aí da empresa Bom Se você vim aqui nesse outro site aqui Tem aqui, ó Geraldine Mofate Mofate? Acho que é Mofate É lá Tem aqui, galera, o currículo dela Dos seus trampos, né? Os trabalhos dela, ó E olha só o primeiro trabalho dela aqui, ó O último, na verdade, o último trabalho dessa atriz Grand Theft Auto V É... É mister, né? Mister Phillips Voice E eu acho que isso aqui deve ser os movimentos Não sei Eu nem vou traduzir Mas eu acho que deve ser os movimentos Voices e... Acho que movimentos Captura de movimento Essa senhora, galera Ela fez a voz da mãe do Trevor, velho Sim, cara Ela fez a voz da mãe do Trevor E está aí o mistério do easter egg Cara, a mãe do Trevor é nada mais, nada menos Que a mãe do criador do jogo, velho Do criador da Rockstar, cara Sim, cara Sim, ela é a mãe dos caras E... Todos nós sabemos aí na missão Que essa... Que essa senhora, né? A mãe do Trevor Aparece ali E ela dá meio que um sermão Eu vou fazer a missão agora E depois que eles tiverem o diálogo lá A gente finaliza esse vídeo Com o que o pessoal, né? Gringa, está falando a respeito desse easter egg Então eu vou entrar aqui E vamos... Ó Senhora Phillips É isso que você conhece a sua mãe, Trevor? É isso que você conhece a sua mãe? É isso que você nunca conhece a sua mãe? Então você nunca conhece a sua mãe? Você nunca conhece a sua mãe? Eu acho que você nunca encontrou uma garota Diz-me, Trevor Você é gay? É isso que isso é tudo? Desculpa, galera Apareceu uma mensagem ali do nada Caraca, que chato, véi Mano, eu vou quicar esse moleque, véi Na moral Eu vou estar aqui por horas E você me trouxe uma bebida Ou uma cigareta Ou nada Eu sou uma mulher velha E você, no primeiro da vida Você não tem nada dentro Nascendo uma mulher Ao primeiro da vida É isso, agora? É moleque, seu irmão, seu irmão, estou sofrendo muito. Ela pede do Ledemol, eu não sei o que é essa parada aí. O pessoal fala a respeito disso, mas eu não vou entrar muito nesse assunto não. Mas enfim galera, como vocês viram aí, ela dá um sermão no Trevor. E o pessoal fala que isso daí é uma piada que existe entre os irmãos. E que essa mensagem galera, está sendo referida para eles e não para o Trevor cara. Isso é muito louco mano. Velho, na moral, sério, envolver família, colocar pessoas. Eu acho que eu vou... Bom, a van que ela pediu é aquela ali galera. É essa daqui. Vou pegar aqui e vou levar lá para ela. E... Na verdade... Vamos lá, essa van aqui. Para quem não sabe onde está a van... Ela... Ela fica exatamente nesse ponto. Então vamos dar o TP lá. Ver que quando você pega a van... Você precisa... Ela já te dá a direção onde você tem que levar, que é para ela, né? E quando você entra... Conseguiu os remédios mãe? Eu tenho um homem! Vá! 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 Bom, a gente não sabe se isso daí tem a ver com alguma situação que eles passaram, Talvez Na vida ele quis colocar dentro do jogo Mas como você observa Na hora que ele volta ela não tá mais ali Ela some praticamente E você sabe se é uma alucinação Da cabeça dele Na história dentro do jogo Mas muitos acreditam Que isso daí tem Isso é O que acontece aí depois Praticamente a missão final aí Do jogo né Isso acontece em relação aos jogos da Rockstar Todos nós sabemos que os jogos da Rockstar Demoram muito pra sair Quando sai é uma maravilha Ou quando eu joguei o GTA V Sabe com a sensação de Não acaba, não acaba, não acaba Mas você faz uma missão incrível Você fica pensando Caraca será que é essa a última missão Eu joguei com essa sensação O Red Dead também eu joguei com essa sensação De que quanto mais eu jogava Mais eu gostava do jogo e mais eu não queria Que o jogo acabasse E o fato de você fazer essa missão Ela assumir Meio que tá ligado ao desespero dos jogadores Que sabe que vai demorar muito Pra sair um novo E já são 5 anos já Provavelmente vai render aí mais 2 anos Ou mais 1 ou mais 2 anos Para o próximo jogo da Da franquia GTA V Grand Theft Auto O Red Dead vai sair agora aí nesse ano E é isso aí galera O que vocês acharam? Mano, aquela mulher e a mãe do Trevor Ó, eu vou colocá-la aqui novamente Só pra vocês verem a foto dela Não tem a foto dela mais velha Né, só tem a foto dela mais antiga Mas provavelmente a face O jeito, a forma É aquela senhora Mano, e a voz da mãe do cara A mãe do criador do jogo Que isso Isso é bizarro Isso é bizarro Olha só Essa aqui ó É a foto dela, cara Talvez Aqui ó A foto dela é um pouquinho mais velha Talvez Ó a mãe Olha a mãe dos caras, mano Olha E ela era bonita, né Olha aí ó A mãe do Trevão aí ó Mãe do Trevor E a mãe dos criadores da Rock Galera O que vocês acharam desse easter egg? Eu achei sensacional E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Isso aqui ó Demorou pra ser descoberto, hein E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Dá uma força aí É nóis Tamo junto Valeu E falow